Tá com a moça pra relevar a infância das galinhas Não, melhor, fala pra mim, faz de como você não tá vendo a câmera Vai, fala assim, ô Dezinho Tá com a moça... Acho que não, deixa eu chegar pertinho Fala mais alto aí, fala Ó Dezinho, tá com a moça... Fala bem alto aí Ô companheiro, fala bem alto Ô companheiro Alô meu companheiro, bom? Tá com a moça daí Pra lembrar a infância das galinhas? É, pode ser Meu pintinho amarelinho Cada que dá minha mão na minha mão Quando quer comer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau